Já! Olá! Fala tu que eu tô cansada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portugal da Família Z igual não tem! Então, antes de mais nada, pra vocês entenderem o que se passa aqui é isso mesmo meu senhor, minha senhora, deixa seu like se inscreve aqui no canal se meus vídeos já te ajudaram de alguma forma se você gosta, se você não gosta, deixa o like também, se inscreve do mesmo jeito fica aí torcendo contra, não tem problema mas fica e faça alguma coisa. Gente, eu tô começando esse vídeo aqui num lugar que vocês vão entender já já, vou mostrar detalhes vocês hoje vão conhecer um condomínio fechado na cidade do Rio de Janeiro que é maior do que toda a cidade de Braga. Vem comigo! Ilha Pura é o mais novo bairro da Carvalho Roskem e fica situado no bairro da Barra da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro planejado em todos os detalhes é um projeto urbanístico inovador com mais de 800 mil metros quadrados de iniciativas sustentáveis, acessibilidade e mobilidade urbana o primeiro bairro da América Latina a receber o mais importante selo de sustentabilidade do mundo o LED ND, desenvolvimento de bairros do Green Building Council Brasil condomínios de alto padrão com múltiplas soluções de sustentabilidade, apartamentos e coberturas espaçosos e acessíveis com vistas incríveis para lagoa ou parque e áreas de lazer exclusivas que fazem da Ilha Pura um lugar único o projeto paisagístico exuberante é o projeto paisagístico exuberante da cidade do Rio de Janeiro é assinado pelo escritório Burler Max com seus 72 mil metros quadrados obras de artes integradas à natureza, pergolados, ciclovias, quadra poliesportivas e quadras de tênis de saibro e rápidas, academias ao ar livre acessíveis para todas as idades, pet place, carregadores de bicicletas elétricas, lagos, aqua play e o deslubrante espetáculo de águas que vocês viram no início do vídeo para quem quiser e estiver interessado pode fazer uma visita aos decorados que são a coisa mais linda já mobiliados e decorados para você poder ver como que ficará o seu novo eu quase pirei vendo esse quarto já imaginando esse quarto aí para minha filha Vitória Maria e as salas super bem decorada integrada com a varanda espetacular como vocês podem ver no dia o imóvel estava recebendo muitas muitas visitas aí no decorado muita gente estava lá movimentando no final de semana então é um empreendimento que pode ser voltado tanto para você que sonha morar num condomínio completo conhecido como um bairro de tão grande e de infraestrutura perfeita inclusive para famílias com crianças olha aí essa daí é a brinquedoteca como vocês podem ver minhas filhas ficaram igual pinto no lixo né elas nem queriam sair daí que a gente tinha que ir embora mas então é perfeito para famílias e não só é perfeito também para quem quer investir como investimento até mesmo para você que mora na Europa e quer ter um investimento rentável no Brasil para alugar para valorização a localização é maravilhosa e é assim que eu vou terminar mais um vídeo aqui no canal vai ser no dia seguinte vocês estão vendo aqui na imagem eu estou arrumada para sair hoje já é domingo gravei comecei a gravar esse vídeo no sábado mas ficou de noite a gente foi aproveitar uma festa junina também quer dizer agostina e eu vou encerrar o vídeo de hoje só com uma reflexão do porquê que eu gravei esse vídeo vamos parar de tentar comparar Brasil e Portugal vamos parar e avançar com esse papo infantil de ficar quase que numa disputa entre os dois países porque até por questões territoriais e de tamanho de população não dá para comparar Brasil e Portugal nem melhor nem pior apenas diferente vocês viram né que nesse só nesse condomínio que tem um conceito de bairro você tem ali aproximadamente quando todos os blocos estiverem ocupados são cerca de 38 blocos todos os prédios têm 16 andares ou mais já nem me lembro porque eu andei em muitos apartamentos lá mostrei um pouco para vocês já alguns decorados da vista da estrutura do condomínio mas quando tudo ali estiver habitado serão cerca de aproximadamente 160 mil pessoas você tem noção que esse número apenas para um condomínio fechado de luxo na cidade do Rio de Janeiro é maior do que muitas cidades de Portugal inclusive chega próximo da população de Braga então assim vamos parar de comparar quando se falar de Portugal vamos parar de dizer mas e o Brasil? ou quando falarmos de Brasil vamos parar de dizer mas e Portugal? não dá para comparar os dois países bom esse é o canal Portugal da Família Zen igual não tem já é domingo eu vou lá curtir meu domingão estou pronta e vamos embora até o próximo vídeo tchau